Não Devia O amor pareceu tão forte, mas o ciúme dominou a nós Nós dois vivíamos bem, amor pra cá, amor pra lá Eu vivia pra você, você vivia pra me amar De repente chega alguém querendo nos separar Este alguém se chama ciúme que está no meu lugar Este alguém se chama ciúme que está no meu lugar Não devia, não queria Tudo fiz para fracassar Nosso amor pareceu tão forte, mas o ciúme dominou a nós Meu amor, estou sofrendo e você sofre também Por causa deste ciúme, muito choraste, meu bem Acabe com esse orgulho tão grande que você tem Você sabe que eu amo só você e mais ninguém Você sabe que eu amo só você e mais ninguém Não devia, não queria Tudo fiz para fracassar Nosso amor pareceu tão forte, mas o ciúme dominou a nós Meu amor tem que parar com esta mania de brigar Da maneira que vivemos, vamos nos acostumar Todo um casal tem direito de ter ciúme no amar Mas passando do limite pode desapaixonar Mas passando do limite pode desapaixonar Não devia, não queria Tudo fiz para fracassar Nosso amor pareceu tão forte, mas o ciúme dominou a nós Não devia, não palavra fica Legenda Adriana Zanotto